Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bora aí ó, hoje em dia deu solzinho aí Na verdade tá dando sol a semana toda, mas só hoje que consegui fazer um voo Tô aqui no parque aqui, na pista tá proibido de voar lá Vamos fazer um voozinho aí com o Hiroba 600, carenado, beleza? Vamos lá, desculpa aí a falta de vídeo aí, mas tem que tá complicado o negócio de corona aqui Tá tudo fechado aí, beleza? Vamos lá O bichão tá aí já, ó Já fiz um voozinho pra dar uma mexida na cauda ainda Tá batendo um pouco Olha isso aí Vamos lá então, pra dar um voozinho aí Espero que esteja pegando bem a imagem aí Vamos lá Tchau 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 Opa Parada seca, ainda bem que eu tava baixo hein pessoal Caraca, não sei o que aconteceu O combustível tem Ainda bem que eu estava baixo hein pessoal Olha aí Ainda bem que estava baixinho aí Deu para salvar, pessoal Olha aí, combustível tem Não estou vendo nada de errado aqui O comando está normal Vamos ver o que aconteceu, pessoal Não sei o que aconteceu Vou dar uma palavadinha no vídeo aqui e já volto E aí, pessoal, abri aqui Graças a Deus não fez nada no L Nada, nada mesmo Intacto Como você dá para ver no vídeo aí Estava bem baixinho Na hora que o motor morreu, já Deu para segurar Ele deu uma pancada, mas porque o L é pesado, né? Então ele não veio macio Mas não aconteceu nada Como vocês podem ver Eu tirei aqueles Mísseis, né? Aquela ruim para transportar Tudo, é legal, tudo Mas como eu estou voando Está difícil para voar Vou tirar isso aqui Que para mim fica mais fácil Vou tentar dar partida aí E ver o que aconteceu, pessoal Aí eu falo para vocês Então, pessoal Dei partida nele de novo Primeiro eu conferi Se tinha queimado a vela, né? A vela estava boa Aí eu vi que tinha algumas bolhas de ar na mangueira, né? Que entra para o carburador Deu uma verificada na saída do tanque Tudo Dei partida, pegou de primeira de novo Fiz mais uns dois voos Mas bem baixinhos Só o verano Para ver como que Ele ia se comportar E voou normal Acho que era Porque eu estou voando com ele A marcha é um pouco mais reduzida Lenta, né? Acho que ele está acabando Ele não está jogando Todo o óleo para fora, né? Acho que acabou Nasgando aí Mas Na verdade Eu estou sem o sensor de RPM Eu preciso colocar nesse helicóptero Porque Essa variação de RPM É muito Eu, pelo menos eu, não gosto Se ele está voando Aí você Aumenta o passo do helicóptero E A rotação cai bastante Aí você vem Vem voando Aí você vai Zerando o passo, né? A rotação dispara Então é muito ruim Eu já procurei aqui Não achei ainda O sensor de RPM Aquele da Line Porque Tem o da Futava Só que aí Eu tenho que trocar Que vai direto Na tampa traseira Do motor, né? Que é bem Bem prático mesmo Só que Aí eu tenho que fazer Tem que comprar O sensor Aí eu vou ter que trocar O receptor Porque o receptor Que eu estou usando Não é Não é Um receptor S-Bus Então Aí Vou gastar mais, né? E eu já andei procurando E não é caro Aquele da Line É barato Mas aqui ainda no Japão Eu não achei Mas é isso aí, pessoal Fiz um voozinho aí Vocês acompanham aí Viu até a hora Que apagou o motor É isso aí Quero deixar um abraço A todos aí Que acompanham o canal Muito obrigado aí Por sempre estar Apoiando a gente aí E vamos que vamos aí Beleza? Um abraço a todos Que fica no Brasil aí Um abraço a todos Aqui do Japão E é isso aí É nóis Até mais Ah, lembrando, pessoal Se inscreva no canal Aí quem não é inscrito E deixa esse comentário aí Pra poder deixar A gente mais motivado E se inscreva no canal